E aqui em Minas Gerais o governo está se mobilizando para diminuir os impactos causados pela geada na vida dos cafeicultores. Uma das medidas estudadas pelo governo é a suspensão das parcelas dos financiamentos feitos pelos cafeicultores atingidos pelo fenômeno. O governador Romeu Zema e a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini, entregaram para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ofício com as demandas para apoio aos cafeicultores mineiros afetados pela geada. Foram solicitadas a redução da taxa de juros para o custeio da safra 2021-2022 e a liberação de linha específica de crédito para a recuperação das lavouras danificadas, com carência mínima de três anos e mais sete anos para pagamento. Outro ponto abordado no documento é a necessidade de criação de nova modalidade de seguro rural que contemple a cobertura dos prejuízos com a recuperação das áreas atingidas, a perda da produção atual causada pela geada e também as perdas de produção das safras que seriam colhidas nos anos de 2022 e 2023. A negociação de apoio de fundos nacionais e ou internacionais para a recuperação da cafeicultura também está entre as demandas apresentadas, além da liberação de crédito para cooperativas e revendas de insumos para fazer frente à possibilidade de produtores não conseguirem honrar compromissos.